Música Hoje você vai aprender a fazer uma cerâmica que não precisa ir no forno Essas casinhas e esses corações eu fiz com essa massinha Espero que você goste desse conteúdo e fique aqui comigo para o passo a passo Vamos lá? A medida que eu estou usando é essa xícara Você vai precisar de uma xícara de cimento branco e uma de farinha de trigo sem fermento Vai misturar tudo em um recipiente e vai colocar aquele creme que você limpa móveis Mas coloca só um pouquinho, só isso que você vai precisar Misture bem, você não vai precisar de cola, é só isso mesmo Você mistura bem e vai acrescentando água aos pouquinhos Assim, vai acrescentando com a ajuda de uma esteca, uma colherzinha Você vai misturando assim que ela vai dar a liga certinha aí Vai misturando bem Lembrando que você não precisa colocar cola Que ela vai ficar bem flexível e boa para você trabalhar Essa massinha você pode fazer muitas coisas Eu fiz esses coraçõezinhos e essa casinha para testar Mas deu muito certo, viu gente Você pode deixar no tempo que não estraga Porque tem cimento na farinha de trigo Aí você vai mexendo, vai mexendo bem Até ela se transformar em uma massa maleável Olha, ainda está grudando na mão, está vendo? É normal Agora você vai pegar e vai colocar mais um pouquinho de farinha de trigo Você vai colocando farinha de trigo agora até dar o ponto Aí eu vou amassando assim, ó Ela gruda mesmo, é normal grudar assim É igual você fazer massa de biscuit, né? Só que a massa de biscuit, ela vai no forno E aqui não, ó Perceba que já está soltando da mão, ó gente Eu coloquei um pouquinho de farinha E ela já está soltando da mão Sua massinha tem que chegar mais ou menos nesse ponto aí, ó Você vai amassar ela e ela não vai soltar da mão Agora eu peguei a minha massinha E coloquei assim, ó Mais um pouquinho de massa Porque ela ainda estava grudando um pouquinho na mão O que eu coloquei foi farinha de trigo novamente Você só vai usar aquela quantidade lá de cimento que eu te falei Mas você pode usar, tipo Se você querer fazer mais, sabe? Você pode fazer, é... É... Com litro Da mesma medida Tipo um litro de farinha Um litro de cimento, tá entendendo? É... Fica bem legal essa massinha pra você trabalhar É... Uma argila, né? Uma argila flexível Que não precisa ir no forno Olha só como ela dá a liga certinha pra você trabalhar Aqui eu vou mostrar como eu fiz a casinha E aí na sua casa você pode pintar do seu jeito Tá bom? Você pode fazer várias coisinhas com essa massinha que tá aqui É uma massa, né? Inovadora Que você... Com certeza você vai ter aí na sua casa Esse material Se você não tiver o cimento... O cimento branco Você pode usar o simples também Que dá super certo Tá bom, gente? Aqui, ó Fiz o coração É bem simples de fazer Você vai fazer florzinhas aí na sua casa Faça abelhinhas Joaninha Faça o que você quiser fazer Aí eu peguei um palito de churrasco E espetei ali, ó Enfiei ali no coraçãozinho Ele tem a espessura de mais ou menos um centímetro Ou meio centímetro Mais ou menos Aqui eu fiz a casinha Vou mostrar como que eu fiz a casinha É bem simples Com a ajuda de um palitinho Eu fui fazendo assim, ó Pra ficar quadradinho Tá vendo? Bem simples, né? De fazer E aí você faça na sua casa Dá pra você vender também Com um preço bem acessível, né? Você faça venda É... Pra quem vende suculentas, né? Dá pra fazer já com essas casinhas aí, né? Faça uns mini jardins E aí você vai fazer e vender Ou oferecer em gardens também Não precisa usar cola, viu? Que eu não usei cola Ó, você encaixa ali o palitinho novamente E ela solta super fácil Da mesa, gente Eu não passei nada na mesa ali E ela vai soltar bonitinho E ali eu fiz a casinha Olha só, ela já secou aqui, ó Tá vendo? Durinha Muito durinha mesmo Se cair no chão Quebra, tá, gente? Aqui, ó Eu já fiz a minha casinha Fiz as casinhas aqui, ó Eu gravei o vídeo Só que eu perdi Não consegui mostrar fazendo Mas se vocês quiserem Ver como foi que eu pintei Deixa aqui nos comentários Qual... Qual peça você quer que eu faça Aqui no canal Que eu venho fazer pra vocês E é isso aí, pessoal Espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou Não se esqueça de curtir Compartilhar E se inscrever aqui no canal Até o próximo vídeo Tchau E se inscrever aqui no canal